E hoje estou aqui, que delícia, entrevistando o entrevistador Cristiano dos Santos no Estética na TV. Ele que já entrevistou várias pessoas na área de estética, hoje está aqui sentadinho e vai falar um pouquinho do programa dele. Cristiano, me fale um pouco do seu programa. Olha, o programa, eu queria agradecer pelo convite, né, por vez de ter entrevistado. O programa tem mais de três anos agora em setembro, vai ter uma edição especial de aniversário com muitas surpresas. É um programa que alcançou, assim, algo que eu não imaginava, né. Então, hoje a gente tem uma audiência muito grande, profissionais agradecendo pelo trabalho. Você deve saber como é isso, né. Sim, eu tenho assistido e tenho acompanhado muito. Não, você deve saber isso pela experiência própria sua. Sim, também. Ter seus vídeos e saber quanto é bom as pessoas darem a linha. Ah, obrigado pelo conteúdo que você oferece, obrigado, aprendi muito. Então, eu busco sempre chamar profissionais gabaritados, profissionais de renome no mercado que possam ensinar para essas pessoas, porque eu não quero ensinar nada, assim, mas eu quero dar um direcionamento. Levar o conteúdo de qualidade. O que é que está sendo feito, o que está certo, para a pessoa buscar esse conhecimento. Então, através desse conteúdo, as pessoas buscam. Ah, eu gostei disso, então eu vou buscar mais informação, vou estudar, vou fazer um congresso. Então, é isso tudo muito importante e as pessoas têm gostado muito do nosso conteúdo. E como você iniciou essa área de estética? Você quer que eu programa ou é a área de estética? A área de estética? A área de estética. Porque você também tem uma loja, você me falou, né. Isso. Eu sou desenvolvedor web. Ah, que bom. Minha primeira formação. E lá atrás, eu precisava de um produto para vender, eu queria montar um e-commerce. Encontrei a estética, a história está lá no YouTube, quem quiser para o História do Santos, estética, que é bem longa, né. Mas eu comecei a vender e deu muito certo, assim, deu um boom muito grande há 10 anos atrás. Eu montei a minha loja e há 3 anos atrás criei o programa Estética na TV. Estética na TV. Foi uma brincadeira, né. Parecido com a minha história, então. É, então. Foi, assim, um papo de bar com um amigo que tinha acabado, saído da rede de TV e que montou a própria TV dele e me perguntou se eu não queria ter um programa de TV próprio. Falei, quero. Na hora. Ele até elogiou até hoje porque a resposta foi na hora. Não fiz, ah, vou pensar. Não, quero. E eu inaugurei a TV dele. Ele continuou na área de vinte, mas parou com a TV. Ele produz muitos vídeos e eu continuei com o programa Estética na TV e a gente tem um estúdio próprio onde a gente mesmo produz todos os nossos vídeos. Não, eu tenho acompanhado e o que eu gosto bacana é que você leva profissionais gabaritados, né. Então tem muito conteúdo. Eu acho que eu aprendi bastante coisa no seu canal, vi bastante entrevistas e eu aconselho vocês que trabalham na área de estética, entrar, participar mais, né. Inclusive tem no Instagram, no Facebook. Tem no Orkut também. Tem no Orkut. Ainda tem Orkut. É, tem tudo. E tem no canal online ao vivo, né. É o vídeo de estética na TV. Toda segunda-feira, 8 da noite. Pode assistir no YouTube. Tem mais de 100 vídeos. Sempre que sim. Quanto 200, mas... Eu falo mais de 100 pra não falar pra não errar. Tem muito conteúdo, tem WhatsApp, então a gente tá criando grupos de WhatsApp em todo o Brasil. Tá, mas deixa eu entender uma coisa. É ao vivo, que as pessoas podem participar, interagir. Pode, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso. E você pode assistir o vídeo que já foi postado no... No YouTube. No YouTube, né. Isso. Tem que comentar, tem que compartilhar. Isso, exatamente. Curtir e participar mais, né. Pedir temas. Eu acho muito importante isso, né. A participação. E quero parabenizar pela ideia, né. Que bacana demais. Porque tava precisando realmente disso. E essa coisa da internet facilita muito a comunicação. Ah, facilita. Eu sou especialista em internet, né. Eu criei toda a minha trajetória na estética baseada na internet. Eu conheço todas as estratégias de marketing na internet. Então, assim, desde o começo com a minha loja, que eu alavanquei pela internet. E o programa, um programa mundial, né. Todo mundo pergunta pra mim. Por que você vai ter a beia aberta? Eu quero que você vai ter a beia aberta pra que inferno. Eu tenho que ter a beia aberta. Eu não quero ir. Eu não quero fama. É, lógico que é gostoso você. Eu quero você conhecido pelo meu público. E a internet me levou pra Londres. Vai me levar agora pra Madrid. É, então, assim, eu tenho um alcance mundial. Veio uma profissional de Valência na Espanha. Que assiste o programa. A gente tem gente que assiste Londres. Tem gente que assiste no Estados Unidos, Portugal. Na Irlanda. Tem lá um monte de país. E você dá palestras também, né? Eu sou palestrante. Palestrante. Também fala um pouco. Antes de ser apresentador, eu sou palestrante. Eu vou pra Bahia agora palestrar. E eu falo sobre marketing, sobre mídias digitais, sobre empreendedorismo, 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 história. E eu levo um pouquinho, né, dessa história. Eu levo um pouquinho de marketing, como divulgar para os profissionais de TED, que é importante. E é importante, né? Lá na clínica a gente tem isso muito forte, essa questão do marketing. É, eu vi o Pedro ali, a revenda. O marketing tem. E o que eu faço muito, além da mídia de Facebook, dessas, de online, a gente faz muito também outdoor, na minha região. Aqui em Cambau não tem outdoor. Não tem, né? Não tem, né? É isso, exatamente. Na minha região funciona, mas o Facebook, muitos profissionais, não sabem as ferramentas que o Facebook tem. É, tem muita ferramenta. De você patrocinar, né? Você poderia fazer um vídeo, inclusive, né? Não, mas eu vou fazer. Fazer. Inclusive, eu vou participar de alguns congressos online, onde eu vou falar sobre isso. Falar sobre isso, porque muita gente não tem nem fanpage, né? Da página, fica usando a página. Ah, e quando tem, começa a postar foto tomando cerveja, começa a postar foto de equício dental, começa a falar mal do marido, começa a falar mal da vizinha e queimou o filme. Vamos separar o primeiro passo. Isso, separar. Separar o pessoal do profissional para não, o cliente não quer saber se você foi na balada, não quer saber se você brigou com o marido, não quer, não, quer saber da dica, daquilo que você faz. Exatamente. Com muita propriedade, né? Das dicas ali. Quero pagar a pena a você também. Ah, obrigado. Seus vídeos arrebentam, né? Milhares e milhares de visualizações. Porque você fala a língua do profissional, a língua da pessoa ali, do cliente, ele quer saber como que é o tratamento e você traduz isso muito bem. Pois é, olha quantas coisas o Cristiano faz. Milhares e utilidades. Ah, tem a loja, eu faço tudo. E a loja, me fala mais, deixa eu entender um pouco mais a loja. A loja, ela vende produtos para profissionais de estética. Certo. Máquinas, equipamentos. Ah, que bom também. É, alguns acessórios. Então a gente já vai conversar, porque eu estou fazendo uma reforma lá, eu quero trocar minhas máquinas, eu quero aquelas máquinas de madeira. A maca ali, ó, tá ali, tá, modelos. Pois é. Tem outra loja, obviamente. Eu não sabia da sua loja, tá vendo? Tá vendo, só. Eu não estou divulgando direito. Você está divulgando, porque eu não sabia, eu não prestei atenção, na verdade. E aí a gente podia fazer também, né, um belo informe com você, falando do Facebook e como você aumentar a sua mídia social, né, melhorar. E depois a gente vai fazer uma só responda. Eu vou gravar e vou te mandar o vídeo. Certo, manda sim. Dá uma palestra, vou gravar e vou te mandar o vídeo para você divulgar. Manda sim, para a gente poder ajudar também, né, quem ainda está começando, que está iniciando e que não entende. Porque, assim, eu sempre digo, não é só de técnico, é só de técnico profissional. Exatamente. Tem que saber divulgar, saber que as pessoas precisam saber, né, que ela existe. E como quem sabe? Através do marketing. Exatamente. Um produto, né, você é um produto, o seu serviço é um produto e ele precisa ser divulgado. De que maneira? Da maneira certa. Às vezes as pessoas divulgam da maneira errada. Exatamente. E não atingem, gastam muito dinheiro. Não, tem que ser divulgado da maneira certa e fazendo isso tem muito sucesso. Quem está usando as mídias sociais de forma adequada está revendendo assim como você. Tá, tá. E agrega muito. Impressionante. Eu estava passeando na feira hoje e senti a repercussão do canal. E a repercussão também na minha clínica, porque eu acabo me valorizando mais enquanto profissional. Você é visto como autoridade nossa. Exatamente. Eu fiquei impressionada. Como autoridade. Como a força. Isso é muito interessante. Tanto que eu te conheci através das redes, né, e você me conheceu através das redes. Você me conheceu através das redes. Então é isso, pessoal. Olha que delícia conversar aqui e que honra poder sentar aqui no lugar dele e entrevistá-lo. Muito obrigada. E termina agora mais um programa Estética na TV. Termina agora mais um programa Estética na TV com o Cristiano. Encontrei aqui minha querida Nath. Nós nos conhecemos através do Facebook, mas não conhecemos pessoalmente uma outra, né? Me fala aí do congresso, o que você viu de novidade? Muita coisa nova, muita novidade. Eu acho que sim, está inovando bastante. Eu acabei de chegar agora para dar uma olhada na feira, mas eu estou vendo muita coisa legal. Muita coisa legal, né? Ótimo. E a Nath dá curso também, né? Como é que o pessoal faz para entrar em contato, para ver quais são os cursos que você... Através da minha página do Facebook e do Instagram também. Então como é que está lá? Está na Nath Rassi, avô.hotmail.com Pronto. Bota aí, Pedro, embaixo para facilitar. Isso. E no Facebook está Natália Marque Rassi. Ótimo. Ótimo profissional. Está sempre compartilhando seu conhecimento. E é uma querida. Querida você. Outro equipamento que eu venho querendo comprar há um tempo é o Velashape 2, tá? Ele é considerado hoje o melhor equipamento para celulite. E explica um pouquinho da tecnologia do Velashape. O Velashape 2 tem a tecnologia Elos, que é a sinergia entre a radiofrequência com o infravermelho, a suave pressão negativa, combinado com a massagem. Então é a sinergia das quatro... Das quatro... Tecnologias, né? Tecnologias, né? ...para o tratamento da celulite. No tratamento da celulite. Um equipamento com FGA para o tratamento na celulite. Nossa, ele é muito bom esse equipamento, né? Mas como tem um preço mais elevado, a gente às vezes não consegue comprar tão facilmente. Mas eu acho que seria uma excelente aquisição para quem tem uma clientela diferenciada. E quem sabe um dia a gente consegue comprar o Velashape 2, né? Outra opção de tratamento em relação a criolipólise é o Cooltech. Me fala um pouco, qual a diferença desse equipamento para os outros do mercado? Isso já é uma terceira geração de criolipólise. Então temos a primeira que é da escola americana, a segunda geração e essa é a terceira geração que é da escola europeia. Foi fabricado e desenvolvido na Espanha e é um equipamento formidável, trabalhando com duas ponteiras simultâneas e independente. Você pode tratar duas áreas ao mesmo tempo ou dois pacientes simultaneamente. Ele chegou qual temperatura? Em menos oito. Menos oito, né? Porque isso aqui é ideal, na verdade. É ideal, por exemplo. Então ele vem com quatro cabeçotes, ele trabalha dois cabeçotes simultâneos, né? Então vem dois tamanhos diferentes e vem os redutores. Explica, achei muito interessante isso. Os redutores tratam mais dois tamanhos diferentes, então o equipamento trata até seis tamanhos. Seis tamanhos diferentes. Muito interessante para colote, né? Porque a gente não consegue uma prega muito intensa e essa parte vai refrigerar mais. Vai refrigerar. Aí você encaixa. Encaixa na ponteira e reduz a profundidade dela. Aí faz a sucção, interessante, né? É mais uma opção aí, gente, de tratamento. Ele vem com uma membrana específica para ele, não é isso? Sim, exatamente. Direto do fabricante. O próprio fabricante que faz a membrana. Com o registro na ambeza e do certinho. Certo. E ele vem, uma coisa interessante, ele vem aberto, então ele acaba tendo mais glicerina. Mais glicerina, isso mesmo. Espalhada por toda ela. Que a glicerina é importante, que é um anticongelante, na verdade, né? E ele vai proteger mais a pele de queimadura. É interessante essa membrana, eu não conhecia. Então, mais uma opção aí de criolipólise para você que está pensando em comprar um excelente equipamento. Encontrei aqui mais três fãs. Você é que acompanha o canal, me fala como vocês conhecerem o canal. Bom, a primeira vez foi que eu recebi por WhatsApp um vídeo seu. Aí eu assisti o primeiro vídeo, fiquei apaixonada. Ai, que bom. Comecei a assistir todos. Aí eu mando para as amigas, eu compartilho. Então ajuda, né? Bastante. Com certeza. E é um vídeo muito útil. Ai, que bom. Tá vendo? É isso que eu digo, né? A gratificação e receber esse carinho dela. A gente aprende muito. Muito. E você? Então, a Jamile me passou, desde então assiste um novo. Ai, que bom. Várias vezes. Então a Jamile vai ganhar comissão. Eu mando o WhatsApp para ela todo mundo assisto esse. Às vezes uma hora da manhã ela me chama, acabei de assistir. E você? A mesma coisa. Minha amiga passou e eu comecei a assistir e eu falei, nossa, eu tô amando. Porque você aprende muita coisa. Ai, que bom. E a feira, o que vocês já viram aí de novidades? Ai, LED. Eu vi que essa feira tá assim, muito LED, LED, máscara de LED. Então eu acho que é o que tá vindo com tudo. Com tudo, né? É o que eu pretendo investir. É o LED mesmo. Ai, que bom, gente. Fico feliz em saber que eu ajudo vocês de alguma forma. Tá? Abraço coletivo. É uma famosa esteira que eu utilizo na minha clínica. E pra vocês tentarem encontrar aí pelo site, como é que elas fazem pra conseguir comprar pelo site? É só entrar no site da Delta Light. Delta Light. É da Delta Light. A gente bota aqui embaixo, ponto com, ponto BR, né? Na feira tem um preço diferenciado? Aqui na feira a gente tá com a promoção dela de R$2,400. R$2,400. E esse preço pode se prolongar, então se elas ligarem dizendo que viu o vídeo, você mantém ainda o preço, né? Então, meninas, eu utilizo em todos os procedimentos. Naquela fase que você coloca a máscara, ela é muito interessante, porque ela faz o movimento, faz uma massagem e vai inflar, né? E aí vocês proporcionam um atendimento diferenciado. O que que ela faz para o alongamento? Ela faz todo o sistema de drenagem, principalmente nas pernas. E todo o corpo dela tem um sistema de vibraterapia, que são as vibrações que ativam a circulação e que é onde a pessoa relaxa. Relaxa. E eu acho interessante também o pescoço, né? Porque ele dá uma alongada. Ela faz a regra do pescoço, da coluna e das pernas, ela faz o trabalho de drenagem. Ah, eu amo essa esteira. Eu tenho que comprar para todas as salas da clínica, porque é uma confusão, né? Às vezes quando tá muito cheia, a pessoa diz, ah, mas eu quero aquela sala que tem a massagem. Então é uma dica importante, vale a pena vocês investirem para agregar valor ao trabalho de vocês. Uma das novidades do momento agora é a estética íntima, né? Que é o rejuvenescimento dos grandes lábios. Explica um pouquinho mais como é que funciona. Bom, a estética íntima agora é a inovação no mercado internacional, né? Ela funciona para esteticista, para o rejuvenescimento dos grandes lábios, então a parte externa. Certo. E no caso de internos, também os ginecologistas e médicos já estão usando também no Brasil para tratar problemas de incontinência urinária, problemas péssicos, enfim. Certo. Então, para a estética íntima, rejuvenescimento, nós tratamos essa parte externa. Certo. Então, se trata justamente da estética, então vai melhorar em geral o aspecto, esse aspecto Da flacidez, né? Então, a gente faz a radiofrequência com as ponteiras autoclaváveis. Então, o interessante é, tem que ter uma higiene extrema, né? Que é uma área muito íntima. Então, essas ponteiras, elas vão no autoclável para esterilizar. E aí, a gente faz a radiofrequência para melhorar o colágeno e a relaxina da região. Exatamente. Então, muito interessante, né? E a procura está grande? Muito grande, mesmo porque a Toniderm é a única empresa no Brasil que troca esse problema, né? Que trouxe essa grande inovação para o país. Então, é muito procurado. Mesmo porque não é mais só um patô, digamos, fisiológico, quer dizer, devido à idade. Também muitas meninas jovens têm esse problema devido ao estilo de vida ou também a causa de apertadas, roupas apertadas. Quantas sessões é indicado? De quatro a dez, depende do problema, né? Então, pode ser de quatro a seis, dez sessões. Mas já desde a primeira sessão, você já vê um bom resultado. Ela já vê, a cliente já nota um bom resultado. Então, em relação ao pelinho, o ideal seria remover o pelinho para se conseguir trabalhar? É ideal para atingir a temperatura mais rapidamente. Então, é bem mais rápido o tratamento. Quem não quer fazer a depilação, se faz mesmo assim. Só que tem mais atrito e o problema... Demora a aquecer mais. Demora a aquecer mais. Demora a aquecer mais. É isso aí, muito interessante, né? Mais uma novidade aí para a região íntima. Encontrei minha grande amiga Alessandra. A Lei, a gente se conheceu há seis anos atrás em um congresso. Ela estava comprando uma franquia. E a gente se conheceu por acaso e eu convenci ela a não comprar franquia. E ela acabou montando a clínica e hoje é o sucesso, é o impulso. Me fale, o que você viu aí de novidade? O que você comprou aí para levar para as suas clientes? Como todo ano, quem me surpreendeu foi a Cosmobilt. A Cosmobilt, a Cosmobilt está arrebentando. Ela me surpreendeu novamente. Traz atualizações mesmo, novas tecnologias. Foram muitos lançamentos, né? Muitos lançamentos. Eu já testei do Camina C, ela está top. E, no geral, a C ainda está muito boa. Está muito boa em relação ao equipamento. Você viu alguma novidade? Pelo jeito, é muito crulipólise, né? O mundo do momento. É a tendência, né? É a tendência mesmo, né? E a gente está realmente fazendo uma pesquisa de campo para levar novas atualizações para os clientes. Para fazer com que a estética seja além da beleza, o bem-estar também, né? O bem-estar, com certeza. E a novidade, né? Tem que inovar, não tem jeito. Tem que levar a novidade. Tem que levar algumas coisas para as nossas queridas, né? Olha, eu lhe digo, entendi equipamentos, eu vi muitos equipamentos. Agora, assim, equipamentos bons, mas, assim, 150 mil, 180, 200 e pouco. Então, assim, são equipamentos que dão resultado, mas que a gente, eu percebi uma estética mais cara, né? Mais cara. E o que eu tenho pesquisado também, e eu vi alguns stands, alguns equipamentos sem registro de anviso. Então, gente... Foi mesmo. Prestar atenção nisso, né? Prestar atenção no que está comprando. Exatamente. Obrigada, sempre um prazer, Lipe. Eu adoro te encontrar, amiga. Mais uma dica bacana que eu achei aqui, que eu achei super interessante. Foi uma das coisas que eu mais achei dificuldade quando eu fui criar, foi o meu site. E Jéssica teve uma ideia brilhante, tá? De como fazer um site bacana para a sua clínica. Explica um pouquinho, Jéssica, como é que funciona essa questão do site. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, Juliana? Bom, o Clique na Saúde é uma empresa que desenvolve sites específicos para a área da saúde, estética e bem-estar. Então, são diversos modelos para você escolher. São modelos dinâmicos, que o pessoal gosta muito dessa área, né? E são modelos que já estão responsivos para o telefone, para o notebook, para o tablet. Ai, que bacana! E você pode contratar por um preço bem bacana, né? Que ela vai fazer um preço especial para vocês que estão assistindo a gente, do Belo Informa. Olha que delícia! A gente está criando moral! Com certeza! E a gente está aqui nessa feira, né, com um preço um pouquinho mais elevado, mas para vocês vão estar com um preço bem bacana. Certo! E me explica, a pessoa escolhe o tipo, ele já vem pré-pronto, ele escolhe mais ou menos como é que... O visual, não é isso? São vários modelos para escolher. Certo! Então, a pessoa vai escolher, vai escolher a cor, vai escolher os textos que ela quer colocar. Certo! Vai escolher as fotos também. Se ela não tiver fotos legais do local dela, não tiver fotos legais de serviço, a gente tem um acervo de fotos para escolher. E aí, ela escolhe tudo isso, manda para a gente e a gente monta o site. Mandando tudo isso, tendo tudo certinho, o logo, os textos e as fotos, a gente faz o site até sete dias úteis. Nossa, perfeito! Então é super rapidinho também. E como é tudo muito específico, a gente pensou bastante para essa área da estética, para a área do salão, para a área da saúde. Tem uma coisa clean, tem o lugar para os procedimentos tudo certinho, tem o local para ver o mapa do lugar onde você trabalha. Se for home care também, o site atende as necessidades de quem trabalha home care. Então não é só, eu tenho um salão, eu tenho uma clínica de estética. Não, então realmente as pessoas que são menorzinhas, trabalham por conta, também podem ter o site. E o site é o melhor cartão de visita. Não, hoje em dia vocês têm que ter um site. Eu tenho amigas que não têm nenhuma fanpage. É o que eu estava falando na entrevista com o Cristiano, né? Tem que ter, então não é opcional. Hoje em dia é fundamental. E dessa forma é muito bacana, porque quando eu fui fazer meu site, a gente virou noites fazendo. Eu e Pedro, porque foi o Pedro que fez também. Inclusive eu quero contratar para a gente dar uma repaginada no meu. Ah, com certeza. Para a gente deixar ele bem clean, bem legal. E já dá para você colocar as redes sociais, onde já tem para você compartilhar, comentar. Então ele é todo construído também para essa parte de divulgação nas redes sociais. Ah, eu meia ideia. E quanto é que você vai fazer o preço especial para a minha turma que está me assistindo? Aqui na feira está por R$247, mas o preço da Juliana vai ser por R$199. Gente, R$199, olha, é muito bom o preço. Só não faz quem não quer. E aí você diz que tem uma taxinha mensal, né? Esse que vai variar. A taxinha, ela é a partir de R$29 por mês. É uma taxa para manter o site no ar. Que está incluso a hospedagem, os e-mails profissionais, né? É contato, arroba, o nome do seu negócio, ponto com, ponto BR. As alterações mensais também. Tem um blog integrado também para você estar divulgando as promoções do mês, os procedimentos, as dicas para as pessoas, né? Para os seus clientes, as dicas de produto, né? Pessoal, como passar um produto, como fazer um determinado serviço. Então está tudo incluso nessa mensalidade. Já lhe contratei. Obrigada. Você vai tomar conta do meu site, que inclusive esses dias saiu do ar porque a gente se perdeu. Muito acesso também, né? E aí a gente esqueceu de pagar o... como é que chama? A hospedagem. Saiu fora do ar. Então é uma forma também de vocês tomarem conta, de vocês avisarem quando é que vai estar. Então é assim, qualquer alteração que precisar também. Liga, ai, mudou meu telefone, mudou meu endereço, eu quero acrescentar um novo serviço, acrescentar uma nova foto. Está tudo incluso nessas mensalidades, que é a partir de R$29,00. Gente, de graça. Só não faz quem quer. Com certeza. Agora me diz, como é que a gente faz para ter acesso a isso? Como é que a gente entra em contato com vocês? É só acessar www.clicnasaude.com.br. Lá você vai ter todos os passos para seguir, fazer a contratação. E para garantir o desconto de R$247,99, é só colocar a Juliana Martins no cupom. Olha que delícia. Então lá no momento da compra, colocar a Juliana Martins, que é o código do cupom, para garantir. Na verdade não é de R$247,99, é de R$597,00. R$597,00. É que só aqui nessa feira em São Paulo, que a gente está nesse momento, que termina hoje, que estava esse preço. E aí eu chorei, chorei, chorei. E ela deixou por um preço que cabe no bolso de qualquer pessoa. Com certeza. Então é isso. Mais uma dica aí, Bela Informa, para você. Mais uma novidade aqui da feira, é o microagulhamento com radiofrequência associada. Explica um pouco essa novidade. Esse é um aplicador do equipamento Fujomed, na plataforma, em que ele associa o microagulhamento com radiofrequência quadratacionada e sucção. Então assim, a pele é sucionada, você tem o rolamento do microagulhamento, mais a radiofrequência. Então assim, isso é super importante, o tratamento de acne, o resverdecimento, o efeito é bem mais profundo do que o microagulhamento puro. Puro. Para as cartas de acne, então seria fantástico também. Muito legal. Muito legal. É uma exclusividade. É a exclusividade. E essa ponteira, no caso, ela é autoclavável. Exatamente. E o rolinho é descartável. Descartável. Perfeito. Quantas sessões em média é indicado? Depende da característica, do que vai ser tratado. Pode variar de 4 a 6 sessões e o intervalo é aproximadamente 30 dias. De 30 dias, que é o tempo que vai reparar, que o hidroblasto vai ativar. Exatamente. Muito interessante. Então é isso. Para vocês que me pediram o modelo de dermógrafo, esse é um dos últimos lançamentos, explica um pouco a característica desse, qual o diferencial dele? O Amia, o equipamento da Amia, esse é o que a gente chama Linele Supreme, é um equipamento alemão, é um dos melhores equipamentos do mundo que está chegando no Brasil. O traçado dele é muito importante, porque ele bate linear na pele, ele não rasga a pele. Então fica traçado mais fininho. Você tem que fazer um traçado muito, fixa muito melhor, muito menos retoque, ele não vibra, ele não esquenta. Então para aquelas pessoas que querem trabalhar na excelência e fazer aquele traçado perfeito, Fio a fio, esse é o dermógrafo. É o dermógrafo. Me pediram tanto essa novidade. Para comprar, eles acessam o site da... Acessam o site da Celebrin, www.celebrin.com.br, que lá tem todas as funções, ou entre em contato no nosso telefone também, que vai estar no site, e a gente faz toda a negociação dos dermógrafos e das agudas também. Me diga uma coisa, em relação ao pigmento, tem algum específico que vocês indiquem? Vocês comercializam ou não? A gente não comercializa os pigmentos, né? A gente indica os pigmentos que são hoje regulamentados pela Anvisa no Brasil. São esses pigmentos que são ofertados, né? Ele é mais caro, mas em compensação você vai desenvolver um trabalho de excelência. Então o que eu sempre digo, tem que investir, tá? Então tá aí mais uma opção de tratamento para a sua clínica. Tô querendo trocar minhas macas, né? São umas macas mais confortáveis. E eu gostei muito. Esse modelo é bacana também, né? Bonita, automática. Agora o que eu quero mesmo são umas de madeira. Vamos aqui dar uma olhadinha nelas. Eu achei boa essa. A idealizadora, né, do Face Clean e o marido dela, né, que fabricou. E aí eu tava tentando, qual é o segredo deles, né? Porque dá a impressão que tem um vácuo dentro. Me fala aí, qual é o segredo desse extrator? O segredo é, ele é, as situações mais simples, mas por causa disso requer uma quantidade enorme de trabalho. Ele trabalha com ação e reação e uma força circular que ele exerce ao redor do cravo. Essa força, por sua vez, vai expulsar o cravo de baixo para cima. E é impressionante. Uma engenharia de movimentos e formas, no formato da ponteira, as câmaras blindadas no aparelho, mas a condição de aplicação da esteticista é que promovem essa retirada completa. Retirada. Porque a gente, antes eu olhava no vídeo, eu falei, gente, será que tem um vácuo? E aí o pessoal me perguntava, Juliana, funciona? Eu disse, não sei, nunca testei. E aí eu vim aqui e realmente funciona. Funciona. Facilita a extração e sem dor. Então eu acho que compensa, assim, o investimento. E como surgiu essa necessidade de se desenvolver? Então, quando eu estudei, há 15 anos atrás, em 15 alunas, acho que duas eu tivem dificuldade. E eu me formei e eu tivem dificuldade, né? Muitas vezes eu dispensava a cliente. Se tinha um cliente com uma pele muito difícil, eu já não dormia aquela noite preocupada. E muitas vezes eu não cobrava, porque eu achava que não ficava que cê tinha uma limpeza. A limpeza. E aí eu fui, ele é meio engenhoso, inteligente, eu com a minha vontade de cuidar, né? E a gente foi desenvolver, desenvolvi um pra mim, que eu já uso há 10 anos. E foi quando eu resolvi compartilhar. Compartilhar, que delícia! Então a caneta foi ciclinho, foi aprovada. Eu testei realmente, faz uma remoção do convidão com facilidade e com maior conforto, né? Como não é um investimento barato, eu queria testar realmente antes de indicar pra vocês. Ela é toda de inox, então ela pode ir no autoclave e as ponteiras são descartáveis. Pra conseguir comprar, qual é o site? É www.belezain.com.br Certo, então acessa lá e compra um online e chega rapidinho. Isso. Aqui, mais uma pessoa que acompanha o canal, a Edilene. Como você conheceu o canal, Edilene? Ah, foi através de pesquisa no YouTube mesmo, né? Eu procurando alguns vídeos pra levar pras minhas alunas na faculdade. E aí eu achei suas aulas formidáveis, bem explicativas, bem educativas. Então você usa na faculdade a... Isso, sim. Oh, que bacana! Eu levo os vídeos dela pra, né, pra alunas. Ai, fico feliz em poder ajudar. Ah, que bom. Tá um prazer em conhecer você pessoalmente. Prazer foi meu. O que você achou aí de novidade na feira? Ah, tem bastante, né? Bastante. Esse lençol mesmo é barba. Bacana, né? Vou gravar sobre ele agora pra mostrar pra vocês que bacana. Imagina o ambiente agradável, né, na sala? Sim, sim. É verdade. Ai, prazer. Prazer foi meu. Com a sorte, viu? Encontrei mais uma pessoa aqui que é o Luiz Carlos, que acompanha a gente no canal, tá? Ele me conheceu também, né, através do Facebook. A gente se comunicava pelo Facebook, mas não conhecia pessoalmente. Me fala, como você encontrou o canal? Foi, exatamente. Foi através de amigos, né, que a gente tem em comum. E eu vi a primeira postagem do seu vídeo da limpeza de pele, né, e eu acompanho vários vídeos e eu falei, vou dar uma olhada também, né? E aí eu gostei bastante. Ai, que bacana. Aí eu comecei a buscar o seu contato no Facebook e os outros vídeos e aí tô acompanhando até hoje com as atualizações, com os novos que você posta. Ai, que delícia, tá vendo? Bem bacana. Gosto bacana. Me fala da feira, o resumo aí. O que você achou de bacana? Qual a dica que você tem pra dar aí? Eu achei bastante, assim, muitos lançamentos, que acho que foi, inclusive, o foco da feira, foi muito lançamento de novos dermocosméticos, né, tanto na parte de máscaras, quanto de produtos pra serem associados com aparelhos, né, então acho que essa parte de cosméticos veio bastante forte. Foi bastante, né? Né, juntamente também com os aparelhos, que sempre tem as novidades, mas eu acho que a gente pegou bastante nessa parte de cosméticos. Cosméticos, eu achei. Com os contatos, né, que a gente sempre faz, os movimentos cheios, né, de feira, então a gente até encontrou grandes amigas. Você é de que região? Eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? Ai, que delícia, biomédico, né? Sou biomédico. E faz no Ibeco, né? Vocês sempre me perguntam a indicação, né, de cursos. Eu fiz o meu de dermáter de cício no Ibeco e ele faz a pós em biomedicina, né? Isso, faço a pós em biomedicina estética, fiz técnico esteticista também no cenário. Esteticista também, né? Tá gostando do Ibeco? Tô adorando. Eu finalizo agora em dezembro, né, o corpo docente, toda a estrutura é de se indicar mesmo. Então, eu indico também, aí, quando vocês sempre me perguntam, eu sem dúvida indico o Ibeco e o Ipulpo também, né, que eu tô fazendo a de cosmetologia, que é uma boa instituição também. Obrigado. Adorei ver você, encontrar, conhecer o pessoal mesmo. Imagina, eu que agradeço. Tá bom? Obrigado. Encontrei aqui meu querido amigo Suelio, todos os congressos que eu volto, sempre encontro ele assim, ó, todo lindo. E ele vai compartilhar um pouquinho aí do que ele achou no congresso. Ficar com carinho, primeiramente, né? Primeiro, eu gostei da linha de lançamento, daí uma linha espanhola que é a Skin Door. Certo. Os grandes lançamentos tecnológicos que a Fernanda traz da Cosmo Beauty. Cosmo Beauty. Isso. Os lançamentos do Luiz da Samana, tá? E a Crio Rádio Frequência que eu achei bárbaro. Na primeira semana, na primeira sessão, você já tem resultado. É, a gente passou lá no stand, tô bem tentada a levar a Crio Frequência. Eu acho que é um equipamento diferenciado. Eu acho. E a tecnologia, né? Exatamente. Meu fós fez uma sessão e você consegue ver o resultado imediato. O que que você fez com a pele aí? Você tá todo lindo. Eu fiz o lançamento da Cosmo Beauty. Ah, Cosmo Beauty. Só podia ser Cosmo Beauty. Daqui a pouco a gente vai lá, né? Ver de pertinho alguns produtos que eu acabei não vendo ainda. É o lançamento da máscara de LED. De LED, né? Muito bom. Então tá bom. Vamos bater um papo aqui rapidinho. A gente vai marcar qualquer dia desse um belo informe pra você compartilhar os conhecimentos que você tem muito aí pra compartilhar com a gente. Vai ser um prazer. Tá bom, beijo. Beijo. Mais uma opção de Criolipólise, né? A famosa Criotop Redux, né? Que é a Criol que eu utilizo hoje. Convidei aqui a Rose pra falar um pouquinho. Rose é expert em Criolipólise. Já entendeu quantos, Rose? Acho que eu passei de 2.500 regiões. 2.500 regiões. Então ela realmente tem experiência pra dividir um pouquinho, né? A experiência dela e falar um pouco da Criolipólise da Advice. Me fale sobre um pouquinho da Criolipólise. Então, eu tô fazendo com a Criolipólise desde dezembro. Comecei trabalhando dia 2 de dezembro. E gostei muito. Eu testei várias outras máquinas antes. Mas a segurança que a Criol dá, essa transparência, o congelamento. Hoje eu trabalho a menos 11 de congelamento direto. A gente fica a pé alta e a intensidade dela, né? Eu tô com bastante segurança. Já passei aí de 2.500 regiões. Nunca queimou. Nunca queimei ninguém. Então, assim, a minha experiência com ela é fantástica. Ainda dá resultado maravilhoso. Filha descoberta da sobreposição que a gente trabalha. É. Me fala a conversa sobre a posição. Vamos compartilhar aqui. Então, a sobreposição também não vai saber avaliar o paciente. Isso aí. Então, tem paciente que a indicação dele são 5 regiões. Onde o pessoal tá pecando com a Criolipólise é não saber avaliar. Exatamente. E a sobreposição que você fala em relação à forma que se coloca o cabeçote? Se eu for fazer rifa, se eu for sobrepõe próximo do ímã milical, depois do ímã milical, sobrepondo no ímã milical. Sim. Outra coisa, você faz a sobreposição a várias sessões no mesmo dia? Já pinta até 14. Até 14, não, só bastante, né? Muita coisa. Mesmo paciente. E o que você tem feito de pós-crio? Pós-crio eu não faço até 30 dias. Você só não faz? Após 30 dias. Após 30 dias, sim. Eu passo a foto do paciente com 15, depois com 30. Certo. E com 30 dias eu começo o pós-crio. A não ser aquele paciente que tem muita pós-crio. Eu entro com 15 dias. 15 dias. É, você vê, cada um trabalha de uma forma, né? Não tem jeito. Ou seja, o Rôs trabalha só com 30 dias. Eu trabalho semanal, né? Após uma semana a gente já inicia o pós-crio. Em relação a... Eu vi que vocês vão mudar, né? O formato da Criolipólise de vocês. Vão entrar com o novo design? Com o novo design de 2016. Certo. Qual a diferença? Não, o Softin vai ser o mesmo. Você vai mudar o design externo. Certo. E depois tem que lançar, né? O Rôs com dois cabeçotes. Quem sabe não vem aí, né? Não, mas o resultado do Criolipólise de 2016. Eu acho que está em um cabeçote de 2016. Associado em um cabeçote, né? É, que a outra máquina faça o seu filho. Pois é, o Rôs é poder. Ela tem três quilolipólise, gente. Para que a gente tenha o melhor resultado. E o outro ganha ainda. Você vai fazer... Pode colocar duas máquinas no mesmo paciente. Se eu tenho dois pacientes na sala, tiro a máquina, levo para outra sala. É, tem a mobilidade. Se o outro for me quebrar, né? O outro... Tem o outro. É, tem suas vantagens. Tem as vantagens do que eu... Obrigada, Rôs, por compartilhar um pouquinho o seu conhecimento. Buscando novidades em relação ao tratamento de capilares, encontrei um excelente tratamento aqui da Samana. E vim bater um papo aqui com o meu querido Luiz. Me fala, Luiz, um pouquinho desse tratamento. Capilari, a gente, né? Durante já mais ou menos um ano e meio, a gente fazendo uma pesquisa dentro desse nicho. E realmente o profissional dessa área, ele necessita de uma tecnologia para que a gente possa ter resultados diferenciados e produtos que possam ter também auxiliar a outros acessórios e aparelhos. O capilar, ele vem com a proposta de ativos nano-encapsulados, fator de crescimento e extraterbal. Que além de tratar a queda e o crescimento do cabelo, um diferencial dele é ajudar o que? Estimular o pigmento natural do fio. Eu achei muito interessante isso. Isso é maravilhoso. Uma das maiores... Além da reclamação, que é lógico, a falta de cabelo, a queda de cabelo ela atrapalha bastante, né? Tanto o homem como a mulher. Mas os fios brancos, para a mulher, incomoda demais. Exatamente. E a gente já... Esse trabalho com essa molécula já passa há muitos anos. Tanto faço uso, tá? Meus 47 anos, sou prova de que o resultado é bom. Tá bom? Tentos, né? Natural, não pinto. E realmente a gente associou esses ativos. E o que é que é interessante? O profissional pode utilizar ele no microagulhamento. Isso. O que eu queria... Então faz o microagulhamento. Sim, utilizando o fluido profissional. E o cliente pode usar o tônico e o shampoo, que são esses dois... Para o home care. Home care, exatamente. Os dois, o home care vai usar essa loção tônica em gotinhas do couro cabeludo duas vezes por semana, né? E o shampoo ele vai usar de acordo com a necessidade. O homem se lava todos os dias e utiliza. E a mulher, às vezes, quantas vezes ela vai por semana. E o fluido, o interessante é que você pode associar não só o microagulhamento, como a fototerapia. Com laser de baixo para a corrente, né? Exatamente. Você pode associar com essa forma a massagem. Então, ele tem uma multifunção para o tratamento e para que o profissional possa atuar ele em diversas sessões. E seria semanal essa aplicação? Semanal. O Dermarrolha a gente faz a cada 15 dias. E ela, durante esse intervalo, ela pode usar uma fototerapia, massagem para aumentar a circulação, aumentar a permeação, né? Uma dica legal é que um profissional que fez um trabalho com a gente, fez um trabalho muito legal, ele fez um trabalho com argila. Ah, sim, é importante a argila. Que é muito legal. A argila deu uma melhorada muito boa na pele e depois ele entrou com o protecólogo. Entrou com o tratamento. Muito bacana. Então, tá aí mais uma dica. Eu vou fazer, então, aí um belo informe para vocês verem como é o tratamento. E obrigado aí pela atenção, Luiz. Obrigado a você. Você, como sempre, é muito simpática. Obrigado. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com os resultados. Esse produto é realmente para o nicho de mercado que exige e necessita de um bom produto. E a gente fez isso com carinho para vocês. É isso aí.